Fala pessoal, hoje é dia de gravar full day of eating por aqui, ou seja, tudo que eu como em um dia, o Chris atualizou minha dieta ontem, no domingo, segundo estamos aqui, começando a dieta nova, agora na dieta os ovos de manhã, não tem mais aquela distinção entre comer tantos ovos, tantas claras, é só ovo inteiro, o que eu acho ótimo, não tem que ficar dividido, ou comprar a clara para ser usado, enfim. Então, ovos, primeira refeição, 4 ovos e 6 fatias de pão artesano, eu amo esse pão, e eu posso passar gelé à vontade nele. E no caso, não tem nenhuma moderação, uso o quanto eu quiser, então como eu não peso, mas assim, também não fico lotando o pão de gelé, até porque nem fica gostoso quando coloca demais. Mas, basicamente é essa a primeira refeição. Pessoal, lembrando, essa é a minha refeição pré-treino, já que eu treino sempre de manhã. Muito raro eu treinar à tarde ou à noite, só se não der mesmo, mas eu gosto de treinar de manhã. Então, essa aqui é a minha refeição pré-treino. Geralmente, só faço uma mesmo antes do treino, a não ser que eu for treinar um pouquinho mais tarde, aí eu faço duas, eu adianto o meu pós-treino para ser mais uma refeição pré-treino, que seria a banana e o whey, aí eu coloco antes do treino e depois eu almoço. Mas, geralmente, faço essa refeição, treino, e vou mostrando para vocês as refeições ao longo do dia. Meu pós-treino eu vou mostrar aqui já já, meu pós-treino imediato. Esse é ovinho caipira, que é uma delícia, né? Nossa, ovo caipira, e agora não tendo que separar a gema, né? Nossa, que bom demais. Ih, eu ainda coloco um breve segredo. Uma colher apenas de queijo cottage. Ô, caceta. Ô, maldito. Aí, garoto. Uma colher de queijo cottage. Ah, fica bem novo, viu? Sério. Colocando cottage agora. Perfeição. Pronta. Ops. Ufa. Eu sou especialista em queimar pão. Nossa, isso é maldito. Ovetas prontos. Só faltam mais duas fatias de pão ali, mas... Agradável, né? Quatro ovetas. E já tem... Aqui já daria um ótimo café, que era o meu anterior. Ah, não, mentira, tinha aveia no outro. Mas o início da oficina eram quatro fatias de pão, quatro ovos, oitenta de aveia e um copo de leite. E mais a geleia, né? Mas deve aumentar ainda. Creio eu, não sei se vai aumentar nem essa refeição ou em outras. Mas, é, de manhã vai ser isso. Saudades nesse calcereal. O vídeo vai ter que entender em algum momento que vai ter que colocar essa minha dieta. Ou vou ter que solicitar a ele. Mas é isso. Pãozita. Eggs. Mioan. É isso. Pessoal, eu já vou aproveitar pra mostrar minha refeição. Dois pra vocês, que é o meu pós-treino imediato. Wheyzetta. Whey da Dux, é claro. Dois scoops de whey. Na verdade, 60 gramas de whey. Não necessariamente dois scoops de 60 gramas. Então eu peso mesmo. Coloco lá na balança. 60 graminhas de whey. E... Duas bananas, eu posso substituir se eu quiser, por seis fatias de abacaxi. Eu prefiro abacaxi. Adoro abacaxi. Acho abacaxi uma delícia e gosto mais que banana. Só que pra levar pra academia é difícil. Não vou ficar levando abacaxi todo dia. E banana é mais fácil, né? Mas enfim. Wheyzetta. Duas bananas. 60 gramas. Duas bananas. Eu mando isso imediatamente após o treino. Depois eu espero o tempo. Aí eu faço minha refeição 3. Que será meu almoço. Então, quando eu voltar aqui novamente, já vou estar treinado. Já vou ter feito o treino. O mestre de costas e eu vou mostrar pra vocês a refeição 3. Ob. Ob. O senhor vai sair do YouTube. Olha lá, gente. A fera. Isso chega aqui e parece que tem um mês que não come. O homem tá dizendo. Eu fico assim. Não, você não tava em jejum, não. Você só foi ali e treinou. Pelo amor de Deus. Não, ah, deu. Pessoal, essa aqui, terceira refeição do dia. 200 de frango, 300 de arroz. Robson, se o Chris falou, é isso, correto? Ah, é. O cara estuda. Aí eu não posso nem dar palpite. Aí não tem eu acho. Ah, mas eu acho que divino. Não tem acho não, meu filho. O cara sabe. O cara sabe o que ele tá fazendo. Eu melhorei com a salada. É, não. Falou que é verde, eu como. Falou. Só não coma bandeira, né? Do Brasil. O resto. Mas eu melhorei com a salada desde o campeonato. Comecei a comer um pouquinho mais. Então, agora eu espero manter. Porque realmente é importante. Não, salada, eu como todo dia. Mas é isso. Terceira refeição. Arroz e frango, clássico, 300 arroz. Pessoal, quarta refeição do dia. Batata. Aqui tem 325 gramas de batata. Tilápia. 225 gramas de tilápia. Quarta refeição. Ainda tenho mais duas pra fazer. Faço 19, 9,5 depois. Ou 22 mesmo. Mas enfim, mostrarei essas refeições também. Então, batata. Famosa e tilapeta, correto, Paty? Correto. Tá boa e ver a tilapeta. Pimenta, que eu costumo colocar por cima. Ketchup, à vontade, ainda mais no zero. E lenagro balsamco, justo. Pessoal, quinta e penúltima refeição do dia. 300 arroz, 200 carne. Mandar mais essa refeição. E lá pra 9, meia, 10 horas. Mandar a última do dia. Já vou mandar ela que eu estou faminto. Pessoal, vamos de última refeição do dia. Já tá tarde aqui agora. Tilápia. Na boa e ver a tilapa, 250 gramas. E azeite, proteína e gordura. Apenas nessa última refeição. Tilápia, 250. E o azeite dá um pouco mais com a colher de sopa. Seria uma colher de sopa bem cheia. Dá tipo, são 15 gramas de azeite. Mas enfim. Proteína e gordura, sem carbo na última. Vou colocar salada. Alface, tomate, cenoura, enfim. O básico. E eu posso substituir quando eu quiser. Por whey e pasta de amendoim. Que também é bem honesto. Principalmente se for mais tarde, assim. Eu prefiro do que comer sólido. Mas a ideia é tentar comer sólido mesmo. Essa tilápia e o azeite. É bem clean, né? Uma dieta bem limpa. Mas é isso. Estamos encerrando por aqui. Esse foi o Full Day of Eating. Que eu creio que vai aumentar em breve. Está em 3.700 calorias agora. 4.000, 4.500. Veremos. Bom, mas é isso. Se você gostou desse vídeo. Já deixa um comentário aqui. Se ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.